É na calada da noite que as coisas acontecem Nos mete, nos taca dentro e a piranha enlouquece Pode vir pra ti o que a virgem ruim valora ou morena Na base do mano bocarra que ela encontra o problema E como dizem na favela que sou muito bem dotado Dois metros de pura cabeça, nove centímetros de saco Mas eu vou fazer o que se é o DJ Willy que elas gostam Parece Maria Chuteira, gosta de bola nas costas O meu corpo ele é teu, o teu corpo ele é meu Encosta, pode checar na pica, encosto meu piru no grão Fanta sereca no chão Encosta, pode checar na pica, encosto meu piru no grão Encosta, pode checar na pica, encosto meu piru no grão Mas eu vou fazer o que se é o DJ Willy que elas gostam Cheguei, 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 cheguei Acho que mostrei como é que faz o nome Agora ela quer se usava o sobrenome Nós foge na onda do lança, nós foge na onda da bala Se ela tiver careta, nós aperta a balançada Brota, brota, é cinco tcharras Brota, brota, é cinco tcharras Brota, brota, é cinco tcharras Mas eu vou fazer o que se é o DJ Willy que elas gostam Cheguei, 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 cheguei É na calada da noite que as coisas acontecem Nós mete, nós taca dentro e a piranha enlouquece Pode vir pra tchuca virgem, ruiva loura ou morena Na base do mano bocarra que ela encontra o problema E como dizem na favela que sou muito bem dotado Dois metros de pura cabeça, nove centímetros de saco Mas eu vou fazer o que se é o DJ Willy que elas gostam Parece Maria chuteira, gosta de bola nas costas O meu corpo ele é teu, o teu corpo ele é meu Encosta, tó checa na pica, encosto meu piru no cão Encosta, tó checa na pica, encosto meu piru no cão Encosta, tó checa na pica, encosto meu piru no cão Encosta, tó checa na pica, encosto meu piru no cão Mas eu vou fazer o que se é o DJ Willy que elas gostam Peguei, 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 pe Nós fode na onda do lança, nós fode na onda da bala Se ela tiver careta, nós aperta a balançada Brota, brota, é sem cutiarras, brota, brota É sem cutiarras, brota, brota, é sem cutiarras Mas eu vou fazer o que se é o DJ Willy que elas gostam? Eu vou fazer o que se é o DJ Willy que elas gostam